Fala gurizada, aqui quem vos fala é o Japa e seja bem-vindo ao vídeo de Mercenaries of the Kingdom First Blood Então vamos falar sobre a introdução desse jogo aqui, eu recebi ele da empresa Insani Dreamers Ela é distribuidora e desenvolvedora do jogo Mercenaries of the Kingdom First Blood Vamos falar aqui da história, que a gente é um mercenário que está por algum motivo desconhecido tendo que enfrentar alguns milhares de inimigos É aquele jogo de sobrevivência Ele tem dois modos de jogo, que é a execução rápida Sem muita preocupação, a gente pode ter as nossas armas poderosas E tem o modo aventura, que a gente enfrenta hordas de inimigos Temos aqui diversas dificuldades no jogo Recruta, escudeiro, mercenário, cavaleiro e guarda real O jogo está traduzido para português E ele está custando aí, com 25% de desconto, a oferta até 11 de julho, por R$ 31,49 na Steam A gente tem 6 raças diferentes, que é Humano, Orc, Elfo Claro, Elfo Escuro, Anão e Duende Temos 12 elementos, que é Fogo, Água, Terra, Gelo, Eletricidade, Veneno, Luz, Escuridão, Cosmos, Vampiro, Demônio e Fogo do Inferno Mais de 210 armas e mais de 650 componentes de armadura E tem também uma grande variedade de itens mágicos E quatro tipos de montarias, que é o cavalo, javali, lobo e alce A gente pode também contratar mercenários para lutar ao nosso lado, né? E tem mais de 140 inimigos diferentes Então vamos lá, né? Testar aqui o jogo Mercenaries of the Kingdom First Blood Eu não sei que modo que eu vou testar primeiro Eu vou deixar aqui escudeiro mesmo, que parece ser uma dificuldade mediana, né? Execução rápida ou comece uma nova aventura Tem aqui um... Vou começar uma nova aventura, vamos ver Bem-vindo, capitão Você é um capitão da fortuna Um capitão da fortuna é um líder corajoso Que comanda um grupo de mercenários, geralmente em busca de fama e riqueza Este é o seu acampamento Quando você não estiver ocupado, lutando É aqui que você e seus homens passarão seu tempo No acampamento você pode recrutar novos mercenários Criar novos equipamentos, armas, armaduras, itens mágicos, alimentos e muito mais Negociar com comerciantes, aprender sobre sua história E aceitar novos contratos disponíveis a cada turno No seu reino, o dos humanos, algo inesperado e maligno está acontecendo Mas ninguém tem muita informação sobre isso Sem motivo algum, de um dia para o outro, os territórios do reino são destruídos diariamente E seus ocupantes são mortos por hordas de criaturas que ninguém jamais viu antes Desde pequeno você sempre quis ser um mercenário Servindo ao seu rei E este é o momento certo para fazer com que todos entendam o quanto você vale A família real foi sequestrada, separada e levada para os quatro cantos do reino Não sabemos porquê ou mesmo se ainda estão vivos Mas devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para trazê-los para casa Se esta é a sua primeira aventura, leia o breve tutorial criado especialmente para você Caso contrário, você reclamará nos fóruns que este jogo não é intuitivo Mas há algumas coisas para aprender Agora começa a sua nova aventura Boa sorte, capitão! Vamos abrir o guia rápido aqui Guia de execução rápida e guia de aventura Você é um jovem mercenário que decidiu... Essa letra aqui é melhor Decidiu seguir a carreira militar Desde pequeno você sonhava em se tornar um mercenário a serviço da lei Do rei, quero dizer Finalmente esse sonho pode se tornar realidade Como você é de origem muito humilde Peraí Tá, esse aqui é a introdução da história Se você morrer em batalha e não tiver poções de ressurreição em seu acampamento Será o fim Sua aventura termina aí Felizmente você recebeu algumas poções Tente passar sem eles Se uma batalha estiver se tornando demais para você Ligue para o portal e sai o mais rápido possível Sua aventura é dividida em dias Também conhecidos como turnos Algumas coisas são atualizadas diariamente Com uma lista de missões que você pode realizar Tá, eu vou ver aqui Tá, tem a informação sobre mercenário, equipamento, missão e recursos Mas eu vou pular aqui e vou criar um personagem Como eu tinha falado antes aqui a gente tem as builds, né? No caso as raças A gente pode criar as raças aqui Humano Elfo brilhante Anão Orc Elfo negro E duende E cada um tem Um buff e um debuff, né? Vamos ver aqui A gente tem 100 pontos para distribuir E se a gente jogar sem distribuir pontos? E aí? Esse aqui cura Dano com espada Espada de duas mãos mais 30% Espada de uma mão 20% Vamos de humano aqui Vamos botar um cabelinho qualquer aqui Tem uma vasta gama aqui de De personalização do personagem Ó, é bastante mesmo, cara Vamos botar aqui um cabelo nada a ver aqui Uma cara de mal E um bigodão, né? Vamos distribuir uns pontos aqui Espada Vamos botar um pouquinho de cura E a gente não quer morrer, né? Botar mais 30 E vamos colocar aqui Saúde Máxima Mais 30 Nunca joguei esse jogo É a primeira vez Vamos ver aqui Arco Bombardear arma mágica É a primeira vez, né? Se eu ganhei agora Machado Vamos colocar mais uns pontinhos aqui De duas mãos E vamos ver no que vai dar aqui Vamos botar um bonequinho rosa aqui Bom, a gente se move no WSD Aqui é o nosso reino, né? Uma barraquinha O que dá pra fazer aqui, será? Não dá pra fazer nada Ixi, e agora? Como é que entra? Tenda do cap... Ah, é o F O F interage Agora a gente sai do reino Com a letra F Portão do acampamento Quem quiser entrar ou sair do acampamento Deve passar por aqui Explore ofertas de emprego Mas tenha cuidado Mas tenha cuidado Porque você só pode aceitar Um número limitado diariamente Rio congelado E guerras corrompidas São essas duas aqui, então Aqui é o nosso reino, né? Não tem como a gente... Vamos pra terra corrompida Para sair do campo de batalha Chame um portal Ele aparecerá no mapa E você terá que alcançá-lo Para... Evacuar Ih, rapaz Ó, hit kill de flecha Rapaz Deixa eu ver O que é que é isso aqui Ah, dá pra aumentar a velocidade Aqui pra 2x, doido Interessante Só que vai dando respawn Nos bichos também, né? Vamos ver se tem alguma coisa De interação aqui Eu não sei onde é que Puxa o portal Aqui, ligue Ligue para o portal Chame o portal, né? Ih, rapaz Esse aqui dá dano longe, hein? Esse bicho aqui Sei lá como é que é o nome Desse bloco ali Será que dá pra upar aqui? Eu acabei pulando As informações lá Eu acho que deve dar pra upar, né? O mapa é gigante E esse co-doide O mapa é gigante 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 Ó, dá até pra minerar aqui, cara. Interessante. É, aparentemente a gente não upa durante a partida, né? A gente provavelmente tem que sair daqui o mais rápido possível. Diferente dos outros survivals que vai upando durante a partida, né? Ixi, deu debuff no meu boneco. Nossa, tem 300 bichos no mapa. Tamo forrado já de ouro, rapaz. Ixi, tomei debuff de novo, vou morrer. Já vou morrer já no começo. Ah, tem um monte de poção, ó. Mas o inventário é meio limitado. Não sei se dá pra aumentar o inventário depois. Eu acho que era uma boa. É que eu não sabia que eu tinha um arco e flecha junto. Eu teria distribuído esses pontos aqui tudo em... Em arco e flecha, cara. Esse aqui o que é? É um de 200? Bom, pelo menos... Ainda bem que os bonecos... Ixi. Ai, me pegou. Morri. Nossa, meu boneco se curou. Ixi, já me lasquei já no começo do jogo, cara. Tô tomando debuff direto aqui. Rapaz, vamos fugir daqui. Deu ruim. Nossa, não dá pra passar por ali. É um labirinto. A ratazana ali vai passar a leptospirose pra nós. Vamos tentar fugir aqui. Meu Deus, olha o tamanho do rato, louco. Difícil o jogo, cara. Não é fácil. Não. Tem 500 bichos já. E parece que quanto mais eu mato aqui, mais aparece. É o tal dos filas, né? Se lascamos tudo. Nossa. Ai, deu ruim. Ah, aqui eu morri. Aqui eu morri muito. Ele tá se curando sozinho. Nossa. Nossa, se o por... Não. O portal ficou num lugar muito ruim. E os ouro tá ficando tudo pra trás ali, cara. O portal ficou num lugar bem ruim mesmo. Ó, mas eu acho que eu já... Já peguei a manha de... Aonde que nós vamos... Nossa, chegou uns bichos aqui muito estranhos agora, cara. Acho que é aqui, ó. Que nós vamos pegar o portal aqui pra ir... Deitar o cabelo, né? Não. 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 A nossa aventura vai terminar. Corre, boneco doido. Nossa. Ah, é isso. Já vi já onde é que é. Vamos ter que passar por aqui, ó. E as poções estão acabando. Muito longe. Muito longe. Que que ao invés de me dar dano àquele maluquinho ali que tava soltando poder, não me deu vida. Tô precisando de HP aqui, cara. Tem só mais uma. Poçãozinha. Poçãozinha. Mas tamo chegando, tamo chegando. Tamo bem, tamo bem. Ó. Ah. Inimigos mortos. Tá. Não, não, não. Pera aí. Dinheiro arrecadado. 132. Esse 760 é o tanto que eu matei. Eu achei que era o tanto que tava spawnando, doido. Viajei. Eu acho que tinha muito mais bicho, então. Puts. Pior que eu não vi quanto dinheiro a gente tava na hora que começou, né? Vacilei um pouco. Vamos ver o que que tem aqui. Ah, aqui dá pra comprar isso aqui? Será? Valor 10 moedas. Alimento. Quero poção. Poção. Ó, tem sistema de criação também. A gente pode criar. Cozinha em pratos deliciosos. Para você e seus homens. Lá ele, a comida é usada para sustentar os soldados, mas também traz outros benefícios. Se quiser, você pode vender o excedente de comida aos comerciantes. Saúde aumenta a vida. Arroz cozido. Rapaz. 250 moedas. Consigo vender pra cá, não. Eu consigo vender aqui. Comerciante. Compre e venda vários tipos de produtos. Apenas certos tipos de comerciantes estarão presentes todos os dias. Além disso, todo comerciante tem alguns produtos em oferta. E alguns em alta demanda. No mercado. Aproveite a chance. Baratinho, cara. Eu tenho 2.232, será? E eu devo estar gastando 20 por dia? Seria isso? Não sei. A gente vai ter que... Tá, cada carroça dessa aqui tá vendendo uma coisa diferente. É. Provavelmente essas cabaninhas aqui a gente pode recrutar a galera, né? Temos baú de armazenamento. Da hora. Taberna de campo. Ó, dá pra gente equipar o nosso personagem e contratar a galera aqui, ó. Vamos ver aqui. Ah, esse aqui é o personagem que a gente tá contratando. O que ele vem. Entendi, entendi. Nossa, ó. Dá pra dar zoom na cara do boneco. E aqui, o que que é? Baú de armazenamento também. Ah, e aqui a gente pode se equipar, ó, cara. Fábrica de algodão. Bancada de trabalho. Uma simples mesa de madeira com todas as ferramentas necessárias para criar vários tipos de equipamentos. Aqui a gente compra essa madeira? Não. Não sei. Tô perdido aqui. É, provavelmente ele tá só dando o valor do item, né? Aqui a gente pode... Selecionar a receita, né? Do que a gente... Aqui eu tinha minerado o cobre lá, no mapa. É pra gente fazer aqui o cobre. É instantânea aqui a criação. Aí aqui dá pra criar as espadas. E como é que faz pra criar a espada de cobre? Acho que é aqui, né? Seleciona aqui e depois a espada. Não. Rapaz, não faço a mínima ideia. O tijolo faz com argila. Tá, eu ainda não sei como é que funciona isso aqui. Ó, a gente tem algumas coisas aqui. Uma mochila. É... Um capacete. E uma armadura. Um chapéu, na verdade. E aqui provavelmente poção, né? Vamos ver. É, tem poção de cura aqui. Ó, 72 moedas. Uma poção que recupera 600 de vida. Deixa eu ver aqui o meu personagem. Como é que faz pra ver o personagem? Deve ser aqui, é. Eu tenho 1.300 de vida. Cada duas poções, então. Não, peraí. Não entendi, cara. Cura o mercenário. Por que que... Por que? Essa aqui cura 600. Essa cura 600 também. Acho que deve estar bogada. Alguma coisa assim. Porque não é possível essa poção ser tão barata assim. Nossa. Esse aqui é o ba... Nossa. É o baú de armazenamento, cara. Agora, como é que nós vamos criar poção? Aqui, achei. Cogumelo. Precisamos de alho, mel e cogumelo. Vixe. Nós vamos ter que comprar aqui os itens, então. Rapaz, é complicadinho o jogo. É complexo, cara. É complexo. Não imaginei que fosse. Vamos ver onde é que tem alho aqui. Cebola. Nossa. É um item só. Vamos ver. É, eu tenho 2 mil mesmo. Ainda bem. Acordo do dia. Eu posso trazer aqui, então, no caso, né? O mais solicitado aqui. Algodão esse aqui deve ser. Ah. Ah, tem mais item aqui pra baixo, ó. Deve ter alho aqui. Algodão. Era algodão mesmo. Nabo. Deve ter rabanete aqui também, né? Abacaxi, batata. Eu quero alho, meu querido. Eu quero alho. Tem até peixe, doido. Bacalhau. Lingote de prata. 6 lingotes por 270. Arroz, batata. Vou comprar aqui a batata também. As moedas a gente farma depois. Pimenta do reino. Pimenta. Duas pimentinhas. Lingote de ouro. Lingote de ouro também. Acho que alho não tem aqui, não. Cânhamo. Cogumelo. Cogumelo vai precisar pra fazer a poção também. Vamos comprar aqui. 261. E tem outra lojinha aqui. Vamos ver se tem alho aqui. Alho aqui, ó. 5 alhos. Sal cru. Temos mais alho aqui. Cebola. Vamos comprar cebola também. Compremos a cebola. Vamos ver o que precisa aqui pra fazer a poção. Mas não precisa de alho, ó. Eu tô viajando. Mel, alho e cogumelo. O cogumelo eu tenho. Só falta o mel e... Só falta o mel e... Tá, eu tenho o alho, o cogumelo. Só falta o mel. Vamos ver quanto custa o mel aqui. Se tiver mel, né? Pra vender. Parece que eu não vi mel aqui. Realmente, não tem mel. Nossa! Agora que eu percebi. É a quantidade, né? Cada um é 12, no caso. É, não temos mel. Mas eu vou comprar aqui, ó. Vou comprar não. Vou pegar o mel que eu tenho guardado aqui. Pra criar as poções. E o restante eu vou... O restante eu vou guardar aqui, ó. O alho. Aí, se eu conseguir dar uma farmadinha, né? Vou guardar algumas coisas aqui. O legal é que cada baú aqui, ó. Do lado do seu respectivo utensílio. A gente tem baú espalhado pra tudo quanto é lado. Interessante. Aqui na fogueira também, ó. Tem alimento na fogueira. Da hora, cara. Aqui, nesse baú, eu vou guardar tudo o restante aqui. Vamos ver se tem como... Tem botão direito aqui. Depois eu vendo aquelas coisas ali. Mistura incendiária. Suporte boleiro de flecha de fogo. Vamos ir em mais uma partidinha ali. Pra gente ver quanto que a gente rende de dinheiro, né? Não vi ainda. Ó, cada um dá pra ir um dia. Recompensa sem moedas. Aqui eu vou tentar farmar alguma coisa. Um minério, alguma coisa assim. Bom, esses aqui são fraquinhos aqui no começo. É, quanto mais bicho aqui a gente vai matando... Parece que mais difícil fica. Será que tem como farmar essa madeira aqui? Não. Rapaz, é só o comecinho do jogo aqui, cara. E eu já gostei, cara. Não é porque eu ganhei, não, mano. É porque eu curto mesmo. Esse cara sempre está bom. Acho da hora. Interessante. E aí E aí E aí Deveria ter contratado alguém lá, né? Vacilei Não sei se os mercenários morrer Eles não voltam mais Rapaz, quer saber Cadê meu mouse? Sumiu meu mouse, a tela é branca Já chamei o portal já Tem 5 minutos pra chegar, né? E agora? Como é que atravessa isso aqui? Ó, pegamos uma sopinha ali, rapaz Pior é que sim E se não dá pra atravessar aqui Aí eu me lasquei, né? Provavelmente Ah não, dá pra atravessar aqui Tá, e se o portal fechar? O que que acontece? Será? Se acabar o tempo ali? É, travei Não, atravessar de novo Ainda bem que eu voltei aqui, cara Se meu boneco tá fraquinho, cara Eu já comecei tudo errado aqui, né? Pior que antes eu nem tinha visto aquele tempo ali A vaca tava atrás de nós também Nossa, eu peguei só nove moedas, cara Se a gente vai ganhar cem, eu acho Que tem aquele cem de ter entrado no mapa Eu acho, né? Alguma coisa assim Eu vou ter que desativar esse negócio aí Não sei nem se dá pra desativar esse negócio De ficar gastando poção sozinho Meu Deus Quarenta segundas Saímos, rapaz Vamos retornar pro acampamento aqui É, a gente não ganha muita moeda não, cara Funda Essa funda aqui, será que dá pra equipar isso aqui? Rapaz, eu não sei onde é que bota isso aqui Ah, esse aqui, ó Usar poção automaticamente Eu acho que é esse aqui Só esse aqui Eu não entendi ainda o que é Esse bonequinho aqui Deve ser o meu boneco, né? É a quantidade de mercenário Deve ser que eu posso ter Deve ser alguma coisa assim Tem aqui uma poção de invencibilidade Tá, vamos ver A gente pegou umas coisas aqui Tem uma funda Será que essa funda dá pra equipar? E eu não vi Como é que abre meu personagem aqui agora? Aqui Aqui, ó Oh, dá pra equipar, cara Uma funda mesmo, cara Uma Baleira Boleira Baleadeira Sei lá Tem lugar que é Cada lugar é um nome diferente Vamos ver se dá pra vender Ah, tá Essa aqui é a minha espada Que susto que eu levei, cara 175 moedas Será que é Nossa Dá 700 moedas Não, mas eu vou Vou ficar pra mim aqui Eu tenho uns itens ali pra vender Bom, gurizada Eu acho que eu vou deixar pra Pra continuar essa História aqui Na próxima, cara Vamos voltar pro menu principal Aqui pra ver Aqui, ó Dá pra carregar sua aventura Vamos ver se dá pra continuar Dá pra continuar de onde a gente parou Isso aqui eu nem sei o que que é também Vou ter que dar uma aprofundada depois aqui no No jogo Que eu achei da hora o jogo, cara Muito massa Não deixem de conferir lá na Steam Vamos voltar pro menu aqui Mercenaries of the Kingdom First Blood Bom, espero que tenham gostado aí Desse pequeno episódio De 36 minutos Valeu, falou, um abraço E até a próxima